Fala, galerinha ligada aqui no blog do FUTIROCK! Estamos aqui hoje, galera, com mais um vídeo de GTA V! E hoje, galera, vamos então pra mais um episódio aqui, seguindo as missões do Michael. Vamos ver aí o que que rola, né? O Michael agora sendo perseguido aí pelos federais, tá numa encruzilhada com o Trevor também. Vamos lá, né? Você que tá aí, deixa o seu like, tira a mão do pingolim, compartilha aí com os amigos e curta também a nossa página lá no Instagram e no Facebook. É só digitar blog do FUTIROCK lá que a galera encontra. E vamos lá, pessoal. A missão é aqui, ó. Vamos ver o que que rola, né? A missão dentro da casa do Michael. Vamos ver, né? Passou o tempo aí. Casa top, top do Michael. E ele que é fissurado em cinemas, né? Estou fumando na minha casa. Você sabe, desde que aquele paladinho psicótico se tornou, se tornou um fissurado mais maior. Obrigado. Sua apoio em meus tempos difíceis, significa o mundo para mim. Eu te apoio. Eu deixei tudo para vir aqui com você e ainda, esse fissurado se tornou. Eu vou lidar com ele. Como? Eu não sei. Oh, você sabe o que? Só deixe ele de fora de mim e os filhos, você loucura, fissurado, fissurado. Alguém disse yoga? Não, eu acho que ela disse fissurado, fissurado, fissurado. Olá, Féi Pindarling. Namaste, Amanda. Eu vou me preparar. Sim. Oh, sim. Ela está muito mais forte. A regular oasis, a pesquisa, eu vou me preparar. Eu vou me preparar com problemas de angústia e amigos ruins. Não é por que eu estou tão fissurada. Você também, por favor. Namaste. Nós vamos praticar. Miguel, nos juntem, por favor. Não, por favor, não. Não, não. O yoga está por compartilhar. Vem, vem, boy. Miguel, vem. Ótimo. É tão rápido. Se você tiver que meleza com a minha esposa, vai ser um trabalho bem feito. Nós estamos todos em nossas próprias vidas. Não tenho dúvidas, por que ela está conduzindo um tanque na sua. Talvez, para lidar com a sua hostilidade, meu Deus. Agora, aqui é bom. Nós temos o sol e o moribu. O assal. Agora, nós começamos a colocar o assal no ar. O assal. Ai, ai. O assal. 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 Agora, entre os dois e os dois ao mesmo tempo. Exce. Uau, Michael. Eu nunca pensava que eu ia ver o dia. Vamos lá, tem que seguir ali os botãozinhos, ó. Olha, se o cara tiver vontade de peidar, não dá pra fazer isso não, hein. Pensou, galera? Meu Deus do céu, cara. Uma vez eu tava na escola, tava meio com dor de barriga, né. Sabe quando vai dando aquelas dores na barriga que a gente fica gelado, véi? Justamente no dia, foi uma mulher lá dar uma aula de... Foi dar uma aula de relaxamento lá, de vez em quando eles fazem isso nas escolas, né. Ah, bicho, hora que a mulher falou pra levantar e pôr a mão no pé, rapaz. Ah, rapaz, não deu pra segurar, não. Eu soltei uma lá que catingou a sala toda. Vai fazer o quê, né? Prisão de vento com yoga não dá certo, né. Vamos lá. Deixa eu sair, baby. Quantos anos de casamento, e essa é a primeira vez que ele tem interesse em meus hobbies. O cara maluco esquece de respirar. Oh, louco, mano, o cara chamou de idiota, véi. Vamos lá, mais uma posição. Inspire. Deixa isso, você está se tornando rosa. Eu vou sentir um pouco de emoção, tudo bem? Não é isso, irmãos. Nós somos o desconhecido. Nós somos o desconhecido. Conte-nos, Amanda. Eu não acho que Michael está com isso. Ele pode te surpreender. Plank. Plank. Chataranda. Chataranda. Sim. E vamos nós, né? Vai lá. Deixa o ânus contraído. Pode deixar, filho. Deixe-se. Deixe-se. Seu o olho inerente. Põe a mão no pé. É isso aí que eu fui fazer, galera. Eu fui fazer um treco desse com dor de barriga, rapaz. Não borrei as cueca por milagre. Você está fora, Chris? Olha a concentração na sua face. É como um gorila com um celular. Contraia o ânus e inspire. Maravilha, velho. Agora vamos ficar em pé. Não é? Não é? Não é? Isso é o que eu estava falando, você não vê como bloqueado ele está? Você chegou um longo caminho hoje, Mikael, hein? Sim, depois você vai chorar como um bebê. Sim, sim. Suas chakras são completamente bloqueadas, não se preocupe com ele. Show-me-se em baixo. Eu estou feliz que nós nos ajudamos com a sua impotência, Mikael. O que você disse? Suas energias sexuales foram bloqueadas por muito tempo. Conta para o meu bairro. Ah, sim. Oh, 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 oh! O que? Não há nada! Você! Yoga é a resposta, Mikael. Mas o que é a pergunta? Por que eu sou uma merda? Nós saímos e nunca voltamos. Você está na própria, você patétista psíquotá! Ficou. Ana! Vá até o quarto do Jimmy Vamos lá, o cara ficou puto, né mano O cara encoxou a mulher dele, pô Aí não, né Vamos lá, né Agora vai sair com o filho dele agora Você vê que o cara não leva jeito nenhum com a família dele, né Entra no carro Vamos lá Vamos até o Burger Shot Quem lembra aí do Burger Shot, hein galera Clássico aí do... Do GTA San Andreas, né Vamos lá Ih, rapaz, olha que coisa que eu derrapa O amigo do cara É vida louca, né Você tá vendo ali a conversa deles É... Não sei nem que nome eu vou dar pra essa missão aqui no canal, né Acho que eu vou dar o nome assim Um dia em família, né Acho que o cara arruma menos problema assaltando do que a família dele, né Eu acho Vamos lá Nossa, bem que tem família por aí que eu vou falar pra vocês, viu galera É melhor ficar dormindo do que ficar com isso Vamos lá Chegamos aqui no Burger Shot Vamos ver o que acontece aí O cara, o cara, o cara, o cara O cara, o cara, o cara... Você está no trigo para pagar por isso, hein? Ei, quem é o seu homem? É meu pai. Oh, tudo bem, Sr. DeSanto! Você é o cara que vende o Jimmy Plot por pão? Ah, Jimmy, mano, seu pai é engraçado, mano. Vamos, faça essa coisa e vamos lá. Oh, sim, você tem aquela outra coisa? Oh, sim, sim, sim. Vamos, o que diabos? Jimmy! Espere um segundo. Oh, tudo bem, tudo bem, depois de ir. Ei, vamos balançar. Balançar. Nós estamos balançando. O que estamos fazendo? Jesus de Deus. Agora o que? Podemos voltar para casa, por favor? Então, você quer beber? Estou conduzindo. Porque normalmente você é um tipo de entre as linhas de branco, que é um grande almoço para o que você está fazendo? Tudo bem, dê-la aqui. Está bem, dê-la aqui. Ei, vai tomar um negócio agora. Eu lembro dessa missão aqui, galera. Eu vou me dizer, você está em casa. Talvez quando vamos voltar. Ah, quem é o quadro agora? Increíble. Ai ai, estou ficando doidão. Verdade, isso não é móvel. Você está apenas hoveringado. Tô tentando controlar o máximo que dá aqui Ai ai, o cara tá mó louco, mano Tô falando, galera, que o cara arruma menos problema arrumando assalto O cara arruma menos problema arrumando assalto O cara que viaja, mano Isso é o que eu chamo de chá de cogumelo, hein, galera Olha lá Mano do céu Agora ele tá voando, cara Eu acho que eu vou voar o que, hein, direção ao mar, mano Pena que não dá pra colocar aí em primeira pessoa, galera Doidão, doidão, mano E tá voando bem ainda, ó Tá voando por cima ali do prédio, ó E aí E aí E aí E aí Chapô total E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto